E o Vivo o Seu Bairro, do Grupo Gazeta de Comunicação, levou serviços sociais e muita animação para os moradores do Osmar Cabral no último sábado. Confira com José Porto como foi a noite cultural. O Osmar Cabral tem no seu entorno mais 15 bairros com uns 30 mil habitantes. O nome do bairro é uma homenagem ao repórter fotográfico Osmar José do Carmo Cabral, que em 1985 morreu em um acidente aéreo. O projeto do Seu Bairro, do Osmar Cabral, abre a programação de comemoração dos 34 anos de fundação do bairro. E a região com mais de 30 mil moradores. Nós estamos dentro do mês que vai fazer o aniversário e tivemos a felicidade de receber hoje aqui o Vivo o Seu Bairro, trazendo essa alegria, oferecendo diversos atendimentos à população. E hoje à noite esse grande show com essa multidão de gente que veio prestigiar o evento da Gazeta aqui. Nesse clima de nostalgia, os moradores receberam um atendimento social e muitas atrações com o Vivo o Seu Bairro. O campo de futebol ficou lotado para os shows e as apresentações culturais. Vivo o Seu Bairro é claro, é local e palco da cultura mato-grossense e cultura cuiabana. Olha só, um grupo de meninas que dança ciriri da escola do formato de Castro, é o Flor de Castro Pé da Noventa. Como é que surgiu essa ideia? Foi numa apresentação de uma escola, de uma abertura que a gente fez só para a escola mesmo. Cidadeira Cultural de Cuiabá. Aí foi crescendo, foi chamando a gente para apresentar. A primeira apresentação nossa fora foi a do Vivo o Seu Bairro, no Pé da Noventa. Os shows seguiram com a tradição e a música de raiz da dupla Ouro Preto e Boiadeiro, artistas de longa data na trajetória do Vivo o Seu Bairro. Sempre alegria enorme poder estar junto com essa galera, com calor humano. Agradecer ao Grupo Gazeta, né, por essa grande incentiva que dá o privilégio da gente divulgar o nosso trabalho e simultaneamente levar alegria para o pessoal do bairro, que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Sempre uma satisfação fazer esses eventos e mostrar o nosso trabalho em si para toda a população que vai para o Guiavano. E quando despertar, não irá me encontrar. E sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E teve ainda muitos prêmios e a inclusão social na música com artistas especiais. E a animação daquele jeito cuiabano, que abano os amigos, sabe muito bem. A gente está aí para trazer alegria para essa galera que precisa. Às vezes a pessoa sai de casa, sai desanimada, sai triste com algum problema. E aí a gente vem no evento desse aqui e a gente faz o melhor da gente para poder transmitir alegria para essas pessoas que precisam. A galera toda animada. E eu quero agradecer de coração ao Grupo Gazeta de Comunicação pela oportunidade que dá aos artistas cuiabano, no Mato Grossoense, principalmente ao Lambadão. A comunidade agradece com alegria o fim de semana especial de cultura e entretenimento que o Viva Seu Bairro proporciona. Quando tem Viva Seu Bairro é muito legal, é ótimo. Vale muito a pena, com certeza. Está de parabéns, Viva Seu Bairro, está de parabéns. Viva Seu Bairro